Professor Alberto Macedo, mestre de Direito Tributário pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que preside esta sessão, professor com quem eu tive o privilégio de conviver por vários meses no Conselho Municipal de Tributos. Saúdo ainda o professor Eduardo Botala e o professor José Eduardo Flores de Mello. Esclarecendo aos senhores que espero falar pouco para que os meus companheiros de mesa tenham oportunidade de enriquecer esta sessão com as suas posições muito mais prestívidas de guia-meia. Eu costumo dizer que para podermos entender as questões ligadas ao ISS, é preciso que nos concentremos em alguns pressupostos. Esses pressupostos, se não resolverem todos os problemas do ISS, resolverão grande parte deles. Não pode, penso eu, deixarem de ser observados na análise de qualquer tema relativo a esse imposto. O primeiro pressuposto é de que serviço é um conceito constitucional, não expresso, mas aferível, da Constituição, mercedo e entrelaçamento de vários dos seus positivos. Assim é possível, penso, e foi o que concluímos junto com o professor Geraldo Azarito, que serviço é um esforço humano a terceiros, com conteúdo econômico, sobre o regime de direito privado, mas sem subordinação, posto em comércio, ou seja, em caráter negocial, tendente a produzir uma utilidade material ou imaterial. Veja, o esforço humano a terceiros, porque há que haver um prestador e um tomador diverso daquele que presta. Não há serviço para si mesmo. Ninguém presta serviço quando o homem faz a própria barba, quando a mulher penteia os seus capelos. É preciso que haja um terceiro tomador do serviço, diferente, diverso, daquele que o presta. Então, o esforço humano a terceiros, um conteúdo econômico. Essa é uma cláusula significativa, porque a tendência de muitos é de interpretar o fato de que não houve prestação de serviços em função da ausência de lucro. Ora, o conceito de lucro é absolutamente irrelevante, embora ele fez o de acesso. O que é preciso é que haja conteúdo econômico do que se afasta o chamado serviço caritativo, o serviço familiar, o serviço desinteressado, o serviço caritativo, o serviço altruístico, porque esses não têm conteúdo econômico. Mas, adendo conteúdo econômico, haja ou não haja lucro, incide o ISS. Então, o esforço humano a terceiro é um conteúdo econômico. Em caráter negocial, oposto em comércio. Porque é preciso que haja reiteração, que se atue como profissão ou como um negócio tendente a produzir uma utilidade para terceiros. Sobre o regime de direito privado. Porque se for serviço público, não pode ser remunerado por via de ISS. O serviço público, além de munho, como vemos lá no artigo 150, é só remunerado por via de taxa. De sorte que isso já faz com que nos adiantemos, não é objeto da nossa posição, mas que vários subitem da lista, ou seja, não constrói mais, porque refletem nítido serviço público. Sem subordinação. Porque se houver subordinação, então há relação de emprego. A relação de emprego é de cunho familiar, não econômico, afastada desde logo a cidência do ISS. E tendente a produzir uma utilidade material e material. Rigurosamente, essa causa poderia ser dispensada, mas ela foi mantida em homenagem a certa doutrina que dizia que se o resultado fosse um bem material, haveria de incidir em ICM. Se o resultado fosse um bem material, haveria de incidir em ICM. Agora, essa dicotomia é absolutamente falsa. Pouco importa o resultado, porque o ISS não incide sobre o resultado. ele incide sobre o fato de prestar serviços. Se o resultado é obtido ou não é obtido, isso não é relevante para o EFVSS. De sorte que, no passado, até foi editada uma súmula, ao tempo do ICM, em que se dizia que o imposto, então, do ICM, incidia sobre operações relativas à circulação de mercadorias, e não sobre a circulação de bens materiais. O ISS incide, penso eu, sobre todo e qualquer serviço. A cláusula definida em lei complementar, haverá de ser entendida no sentido de que cabe uma definição relativamente à chamada zona cinzenta, onde não é possível determinar com clareza a fronteira precisa entre ISS e ICM e ICM e ICM e OS, entre ISS e ICM e OS, ou entre ISS e PI e ISS e OF, e por aí adiante. Pois bem, então, esse é o grande pressuposto. Mas há um outro pressuposto sem o qual não se chega a porto seguro. É o pressuposto da distinção entre atividade-meio e serviço-fim. É preciso discernir essas duas coisas claramente. E eu queria dizer, diz que, ser atividade-meio e serviço-fim não está na ontologia da atividade ou do bem material e material que esteja referido. E sim, na análise, se é objeto ou não do contrato. O ISS, sabe os senhores, incide sobre fatos, sobre o fato de prestar serviço. nada obstante, subjacentemente, estejam os contratos a iluminar esse fato. Então, é preciso verificar o que é que se tem por finalidade. Qual é o objeto do contrato? Se o objeto do contrato for, por hipótese, refloreçar a área, pouco importam as atividades antecedentes para chegar a esse fim. Ou se presta o serviço de refloreçamento ou não se o presta porque ter limpado o terreno não é atividade fim? Destocar o terreno não é atividade fim, senão meios para se atingir o objetivo contratado. Um outro exemplo. Poderiam os senhores admitir que o advogado presta serviços de digitação? Não. A digitação é apenas meio para se alcançar os serviços de advocacia. nenhum de nós no exercício do nosso ministério de advogado pode ser tido como prestador do serviço de digitação. Mera atividade de meio, mera instrumento, mera eventualmente condição para se atingir o fim, o objeto do contrato são os serviços de advocacia. E assim por diante. Chamou de quem dissesse Ah não, mas está na lista. Se está na lista é tributário. Não está na lista não. É erro crasso admitir que determinadas atividades estão na lista sem analisar se elas são meio ou fim. É que essas pessoas leem a lista mas não a interpretam. Porque na verdade na lista não está dito digitação paga e ss. Está escrito serviços e digitação. E serviço pressupõe uma atividade para terceiros. O advogado não digita para terceiros senão para si próprio. Como ele poderia manuscrever ou atirografar. Então é preciso verificar que aquilo que está na lista se entrar no médico aqui se é serviço ou não nesse momento se aquilo que está na lista é o fim contratado ou é apenas um meio para se alcançar esse fim. De sorte que se não se analisar corretamente essa circunstância não se chegará a bom termo porque se pretenderá tributar a atividade meio quando só é alcançável a atividade viva. Vejam um erro comum que tem se alastrado é como a lista fala por exemplo em coleta de bens e valores entender que eventualmente afirma que desloca valores de um local para o outro é prestadora de serviços e coleta de valores absolutamente. coleta é parte integrante do serviço de transporte. Não há serviço de transporte sem coleta e sem entrega. Basta que nos detenhamos um pouco sobre o serviço de transporte à luz do contrato de transporte para verificar que essas atividades coleta e entrega são parte do serviço de contratos. Ah, então não existe serviço de coleta? Existem. Naquela hipótese excepcional que alguém colete para terceiros. Portanto, como atividade de fim e nunca como atividade de meio. Feita essa distinção, atividade de meio e serviço de fim é preciso que se tenha em conta ainda a classificação dos serviços. O serviço se classifica em quatro categorias. Ou o serviço é serviço puro e o serviço puro cuja lembrança que ocorre aqui é o serviço do cantor basta a sua voz nada mais é necessário. Mas a maioria dos serviços exige a utilização de materiais. como é que um graxate pode prestar o seu vissé sem usar graxa? Como é que pode aquele que se dedica a radiologia praticar o seu vissé se não utilizar os filmes materiais necessários da apresentação do serviço? Uma segunda uma terceira categoria exige que sejam utilizados instrumentos utensílios máquinas equipamentos sem os quais não é possível prestar serviço é o caso do serviço realizado pelo dentista como é que ele pode realizar o seu vissé se ele não tiver aquela parafernália toda que eles designam de equipe? e existe uma quarta categoria que exige simultaneamente o emprego de materiais e a utilização de equipamentos instrumentos bens máquinas etc sem os quais o serviço não poderá ser emprestado isso nos leva a uma necessidade subsequente como pressuposto de entendimento no caminho de ISS entre mercadorias e materiais mercadoria é bem objeto de mercancia material é bem necessário a prestação de um serviço não é objeto de mercancia essa garrafinha de água na loja no armazém no supermercado é mercadoria mas aqui é mero material necessário a prestação do serviço como é o como é o microfone como são as folhas que são as toalhas de mesa etc então a distinção não é da ontologia dos bens se não na destinação que se lhe dá se for material incide ISS que não deverá ser a não ser nas hipóteses previstas no sistema jurídico serem deduzidas na bala medical o passo seguinte como pressuposto ainda é distinguir a natureza das obrigações o senhor sabe que as obrigações são de dar de fazer ou de não fazer tirada de não fazer é a perspectiva negativa das obrigações ficando só com as duas pressações positivas obrigação de dar e obrigação de fazer na obrigação de dar o objeto é a entrega de alguma coisa já existente diferentemente na obrigação de fazer o que se quer é o fazimento é a confecção é elaborar alguma coisa até então não existente consiste portanto num serviço a ser desenvolvido pelo prestador pois de Miranda diz que serviço era qualquer obrigação de fazer o servir é prestar atividade a terceiros agora é preciso não esquecer como são adimplidas as obrigações porque de uma perspectiva nega comum sempre haverá serviço entre aspas nas mais variadas atividades sujeitas a IPI sujeitas a ICM quando compramos um presente numa loja compramos sei lá um faqueiro haverá atividade de embrulhar para presente esse faqueiro mas isso não é um serviço se não da perspectiva nega porque a obrigação continua sendo de dar por isso é importante saber como são adimplidas as obrigações se alguém comprar uma geladeira e o compromisso de quem vende for a de transportá-la até o domicílio do comprador e instalá-la supondo seja alguma tarefa complicada isso não altera a obrigação de dar para a obrigação de fazer porque o adimplemento da obrigação de dar se dará nesse caso com o transporte e com a instalação o ISS só incide sua obrigação de fazer eu não estou afirmando que toda e qualquer obrigação de fazer rende espaço à exigência de ISS porque eu posso ter obrigação de fazer com certeza de prestar informações de concluir contratos de conservar alguma coisa que são obrigações de fazer mas não refletem prestação do serviço o que eu estou dizendo é que para que haja serviço tributável é sempre necessário e se tenha subjacentemente obrigação de fazer efetividade dos serviços o ISS não incide sobre prestação potencial aliás haveria até uma contradição do ser o de se há prestação não pode ser potencial se é potencial não há prestação só sobre algo concretamente realizado efetivado pode cogitar a exigência de ISS e quais são os pressupostos negativos atividades que não são serviços só pode incidir ISS quando se tratar de serviço em serviço como visto é um conceito constitucional pode a lei comunitária definir todo e qualquer serviço mesmo para aqueles definidos em lei comunitária que só tem sentido na área sem isenta para disserir exercitando o ministério próprio da lei comunitária de acordo com o artigo 143 constitucional conselho de expor sobre conflito e competência e regular limitações ao poder de tributário tirando essas hipóteses não tem sentido lei governar para dizer que dentista pague res para dizer que advogado pague res porque essas não são áreas de conflito em se tratando de obrigação de dar não cabe ISS e nós temos o exemplo constrito a decisão do Supremo Tribunal Federal relativamente a locação de bens móveis em que o Supremo entendeu a meu ver corretamente que havendo obrigação de dar e não de fazer não haveria decogitagem da incidência do ISS lastimavelmente e eu vou repetir lastimavelmente decidiu se o incidência sobre leasing leasing é tema do professor Eduardo eu disse a ele eu ia falar só uma linha para dizer vou buscar um exemplo geral do exemplo que é melhor do que mil palavras quando nós vamos comprar um veículo eu ia comprar um veículo financiado e o vendedor diz assim o senhor prefere pagar em 24 prestações com juros ou fazer um leasing isso é a maior evidência que se trata de operação financeira e portanto não pode ser serviço se não uma cabeça desculpe pouco informada ou por medo de estudar a questão ou por uma visão absolutamente distorcida para dizer e eu digo muita vontade porque não defendo nenhuma empresa de bise não dei parecer de bise enfim estou muito à vontade para dizer isso que essa decisão me pareceu a mais lastimada das lastimadas os níveis da lei complementar a lei pode definir como que for serviço a luz da noção a lei complementar não é uma lei supra constitucional agora eu digo que isso é serviço e passa a ser serviço contra a constituição a não ser que nós admitamos que a lei complementar é uma lei superior à noção que a norma ápice não é a constitucional mas assim é uma lei complementar tirante essa erronia jurídica esse absurdo jurídico a lei complementar só pode dizer que é serviço aquilo que é serviço a luz da noção a lei complementar não pode transformar em serviço o que serviço não é a lei complementar não é como revidas que tudo que tocava virava valor a lei complementar não pode transformar em serviço aquilo que serviço não for porque se for assim nós vamos ter que admitir que a lei complementar pode de um lado dizer que tudo é serviço é a digitalização é serviço a operação mercantil é serviço a operação financeira é serviço e acabar com a competência de união de estado de federal ou inversamente pode dizer que ao invés dessa lista indigitada famigerada que nós temos claro entre itens subits 200 e tantos casos amanhã transformá-lo em 120 em 50 em 20 10 5 2 e 1 e nenhum e acabar com a competência tributária dos municípios porque a lei complementar diz que nada é serviço então veja o que interpretação canhestra absurda é essa que nos leva de um extremo ao outro dando a lei complementar uma força de lei supra constitucional e suposto pedindo desculpas pela minha forma inflamada de ver essas coisas podemos falar um pouquinho da franquia franquia visível sessão de direitos logo flagrante obrigação de dar e sua obrigação de dar não pode incidir em excesso dirão os senhores não sei não se é só obrigação de dar porque na franquia o franqueador cede a terceiro direito de usar marca, patente insígnio título de estabelecimento método de trabalho know-how ou fórmula de que é titular mas o contrário de franquia dizem essas pessoas também envolve eventual treinamento eventual fornecimento de manuais e tem com isso que nós seríamos obrigação de dar conjugada obrigação de fazer nós podemos ter essa conjugação mas o objeto do contrato é exclusivamente a obrigação de dar porque as demais são meras atividades meio para viabilizar a atividade de fim que a franquia sessão de direitos não compatível com a obrigação de fazer e portanto insuscetível de dar porível e excesso está na lista e lastimavelmente ultimamente se tem entendido está na lista de serviço essa é a notícia má aliás para que o ambiente não fique muito perdado disse que notícia má do passado era aquela em que se salientava que o gato subiu no telhado a versão um pouco mais moderna é a do fazendeiro que chega depois de 30 dias de ausência na fazenda e vê o capataz à sua espera na porteira e ele pergunta ao capataz o que acontece por que você está na porteira porque você está me esperando e o capataz diz assim é que o seu papagaio morreu o meu papagaio que repete todas as coisas que eu falo os palavrões que eu digo morreu e como é que morreu meu papagaio ele comeu carne estragada mas que carne estragada é essa nós temos aqui galo de primeira ele comeu carne do seu cavalo e o meu cavalo quando o senhor comeu o cavalo que eu uso para galopar para visitar toda a fazenda ele morreu de tanto puxa água meu cavalo puxando água que água é esse é só puxa água lá para a fazenda porque pegou fogo na casa sede mas que fogo é esse na casa sede aqui nós temos energia elétrica temos gerador é mas foram umas velas aí pegou fogo na cortina e foi tudo queimou rapidamente mas que vela é essa é foi do menor da sua mãe morreu quarta-feira em resumo franquia obrigação de dar e sobre ela não pode exigir ISS como eu disse não é reivindas espera-se que o nosso judiciário antes ir à lista da lei complementar vá à constituição muito obrigado aplausos aplausos aplausos